Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100% E bom, a semana já começou com novos anúncios no mundo dos jogos No caso de hoje, a gente vai falar de Vigilance 2099 Um jogo que se passa em uma ambientação cyberpunk Mas que parece incrivelmente promissor, é sério tá galera? Só que antes da gente julgar o jogo, né, sobre ser bom ou não Vem comigo pra gente entender isso melhor Porque o vídeo apenas começou Beleza galera, antes da gente falar disso de forma detalhada É sempre bom entender, né, quem é que tá por trás de uma certa produção Normalmente quando a gente já sabe o nome da produtora É quase certo de que tenhamos ali uma base do que pode ser isso Mas nesse caso do Vigilance 2099 O jogo tá sendo produzido pela recém-formada Envoyant Studios, tá? Que consiste de duas pessoas, é isso mesmo que cês ouviu O jogo tá sendo feito por apenas dois caras Tem gente que tá falando que é uma pessoa só, mas não é, tá galera? Em um e-mail oficial de marketing, o próprio desenvolvedor Afirmou que tem uma pessoa com ele nesse projeto E mesmo assim, não quer dizer que isso não possa ser tão promissor Como tá sendo mostrado, tá galera? Cês lembram do Ayo, que eu falei com vocês recentemente aqui no canal? Pois é, esse jogo aqui tá recebendo o mesmo suporte do que eles lá Quem tá dando liberdade de produção no jogo e ajudando nesse projeto, né? É a Patreon, mas isso aqui tá chamando muito, muito atenção De vários investidores também Pra você que queria ver Cyberpunk 2077 em terceira pessoa Isso aqui vai ser um prato cheio, tá? E realmente tem muita coisa interessante por trás dessa produção Depois de garimpar bastante informações Eu soube que Vigilance 2099 vai ser um jogo de mundo aberto, né? Jogado em terceira pessoa, onde o jogador vai poder personalizar o seu personagem De forma bem ampla, apesar do desenvolvedor não confirmar isso de forma clara em vídeos Mas ele deixou bem explicado que a intenção do projeto É oferecer um nível de liberdade interessante pro jogador A ideia é que você tenha acesso a veículos futuristas E também lojas espalhadas pelo mapa Com a finalidade de compras e customizações, né? Seja de traje, habilidades ou até mesmo novas tecnologias O jogo foi inspirado em Blade Runner, tá? E promete níveis gráficos bem detalhados Bem como também iluminações ultra realistas E sistemas repletos de neon Um detalhe super interessante também, galera Que apesar do jogo ser jogado em terceira pessoa Você também vai poder alternar essa câmera Pra jogar em primeira pessoa Caso você quiser ter um pouco mais ali de imersão na gameplay Apesar de não mostrar tanta coisa assim nessa gameplay recém publicada Deu pra perceber que a desenvolvedora quis dar bastante ênfase Na mecânica de jogabilidade do personagem Ele se movimenta bastante, pula muito e rola bastante também, tá? No Twitter oficial do Vigilance Ele deixa bem claro que o jogo é um protótipo em andamento E que tá passando por níveis de produção ainda Além do mais, a empresa disse que também se inspirou no jogo Prey, tá galera? Foi dito que os trailers publicados até agora é pra mostrar um pouco, né? De qual é a ideia por trás do projeto E apesar de não mostrar detalhes mais aprofundados A gente percebe que o sistema de liberdade do jogo vai ser bem interessante, viu? Aqui o jogador vai controlar um personagem que é policial E acabou sendo chamado pra resolver relações criminais na cidade Além disso, você também é conhecido por lá como caçador de recompensas Que por um preço estipulado, você também pode encontrar pessoas nessa cidade Repleta de crimes, corredores escuros e muita ganância O desenvolvedor garantiu que brevemente, em um vídeo novo Ele vai publicar algo relacionado a essa questão, né? De recompensas e mostrar um pouco mais desse lado no game Foi dito também, galera, que o jogador vai ter escolhas Que podem mudar o andamento da jornada Por exemplo, ó Se você cobrar uma recompensa de alguém Você pode negociar com essa pessoa pra ela te dar mais dinheiro, tá? Mas isso pode gerar consequências diferentes de alguma forma Isso significa que a gente precisa tomar muito cuidado Com as decisões que a gente toma dentro do jogo Um detalhe muito interessante também que foi relatado pela equipe do jogo É que no futuro do desenvolvimento Eles vão falar gradativamente sobre customizações de veículos Do seu personagem e até das suas armas Tudo pode ser melhorado de alguma forma Uma outra coisa bem bacana também É que eles estão planejando aplicar o sistema Nemesis nos inimigos do jogo, tá? Igual a gente vê em Shadow of War, viu? Por exemplo, ó Você pode interrogar um personagem pra encontrar outros personagens ou itens no mundo do jogo Esse sistema Nemesis, galera, faz com que os inimigos não esqueçam do seu rosto, né? Se você causar algum conflito, eles sempre vão lembrar quem você é E vão ficar de olho em você Lembrando que isso é um projeto em andamento ainda, tá, galera? Vamos segurar a onda e acompanhar isso mais de perto Porque ele realmente parece promissor Um detalhe incrível também que a gente precisa ficar de olho É que o desenvolvedor disse que tem muito investidor querendo fazer parte do projeto E muito financiamento coletivo com interesse nisso aqui Só que o da hora disso é que eles ainda não aceitaram essa união Porque a intenção deles é ser transparente o máximo possível com o público Pra não ter nenhum tipo de problema semelhante a Cyberpunk 2077, né? Que infelizmente, mano, mentiu pra muita gente Falando sobre ter coisas no jogo que não tinha A parte boa é que parece que o jogo tá prestes a entrar no Kickstarter E então prosseguir com o andamento da produção A intenção da desenvolvedora era só fazer um mundo explorável minimalista Com uma boa quantidade de neon, tá? Bem estilo retrô ali Só que a recepção do público e dos investidores foi tão positiva Que o projeto precisou ser expandido e reformulado A gente vê uma semelhança gigante de Blade Runner aqui, né? Com uma cidade bem movimentada, iluminada E com gráficos bem legais, né, galera? Lembrando que Vigilance 2099 tá sendo produzido no motor gráfico Unreal Engine 4 E ele não tem uma data de lançamento definida ainda, tá? Por enquanto o jogo tá pré-definido pra chegar no PC Mas dependendo, né, da grandeza, né, da ambição desse projeto Ele também pode chegar nos consoles de nova geração E aí, cês tão animado pra isso? Eu tô demais, hein, mano? Tá muito interessante isso aqui Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre, tá? Pra quem vive chorando, falando que Cyberpunk é um desastre eterno E que não confia em mais nada Eu quero lembrar vocês que eu fiz um vídeo, né Sobre 10 fatores que poderiam quebrar o Cyberpunk antes mesmo dele ser lançado Lá eu avisei muita coisa que poderia fazer com que o jogo fosse um desastre imenso E pra minha surpresa, muito do que eu falei realmente aconteceu Então eu falo aqui pra vocês de novo Segura a onda, apreciar o jogo não é um problema Eu tô animado pra isso aqui sim Mas vamos aguardar e torcer positivamente pra que esse estúdio pequeno Mostre, né, pra essas grandes empresas O que que é realmente fazer um jogo de verdade Gostaram do vídeo? Então a gente já estrala o tapão no like pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, né E se você ainda não é inscrito Já se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra você não perder nada de novo que eu posto aqui Um grande abraço, tudo de bom sempre Falou, falou, falou E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto